Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e refletir sobre a exortação apostólica A Alegria do Amor. No capítulo 4, o Papa fala do amor no matrimônio e diz o seguinte Tudo o que foi dito até agora não é suficiente para exprimir o Evangelho do matrimônio e da família se não nos detivermos particularmente a falar do amor. Com efeito, não poderemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De fato, a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de mais nada, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Também aqui é verdade que, ainda que eu tenha tão grande fé que transporte montanhas, se não tiver amor, nada sou. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me vale de São Paulo no hino ao amor. Mas a palavra amor, uma das mais usadas, muitas vezes aparece desfigurada. E aqui o Papa fala do amor cotidiano. No chamado Hino à Caridade, escrito por São Paulo, nós vemos algumas características do amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, nem guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isto pratica-se e cultiva-se, diz o Papa, na vida que os esposos partilham dia a dia entre si e com os seus filhos. Por isso vale a pena deter-se a esclarecer o significado das expressões deste texto de São Paulo, tendo em vista uma aplicação à existência concreta de cada família. Antes de tudo, se diz que o amor é paciente, se fala da paciência. Quer dizer que Deus é lento para a ira. Uma pessoa mostra-se paciente quando não se deixa levar pelos impulsos interiores e evita agredir. A paciência é uma qualidade do Deus da aliança, que convida a imitá-lo também na vida familiar. Os textos onde Paulo usa este termo devem ser lidos à luz do livro da sabedoria. Ao mesmo tempo que se louva a moderação de Deus para dar tempo ao arrependimento, insiste-se no seu poder que se manifesta quando atua com misericórdia. A paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder. Ter paciência não é deixar que nos maltratem permanentemente, nem tolerar agressões físicas ou permitir que nos tratem como objetos. O problema surge quando exigimos que as relações sejam idílicas, ou que as pessoas sejam perfeitas, ou quando nos colocamos no centro esperando que se cumpra unicamente a nossa vontade. Então tudo nos impacienta, tudo nos leva a reagir com agressividade. Se não cultivarmos a paciência, sempre acharemos desculpas para responder com ira, acabando por nos tornarmos pessoas que não sabem conviver, antissociais, incapazes de dominar os impulsos, e a família tornar-se-á um campo de batalha. Por isso a palavra de Deus nos exorta. Toda espécie de azedume, raiva, ira, gritaria, injúria, desapareça de vós. Juntamente com toda maldade. É assim que São Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4. Esta paciência reforça-se quando reconheço que o outro, assim como é, também tem direito a viver comigo nesta terra. Não importa se é um estorvo para mim, se altera os meus planos, se me molesta com o seu modo de ser ou com as suas ideias, se não é em tudo como eu esperava. O amor possui sempre um sentido de profunda compaixão, que leva a aceitar o outro como parte deste mundo, mesmo quando age de modo diferente daquilo que eu desejaria. A pessoa boa, que mostra a sua bondade nas ações, é esta pessoa que ama, que vive a caridade. Deste modo, Paulo pretende esclarecer que a paciência, nomeada em primeiro lugar, não é uma postura totalmente passiva, mas deve ser acompanhada por uma atividade, uma reação dinâmica e criativa perante os outros. indica que o amor beneficia e promove os outros, por isso traduz-se como prestável. Paulo insiste que o amor não é apenas um sentimento, mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico, amar, isto é, fazer o bem. Como dizia Santo Inácio de Loyola, o amor deve ser colocado mais nas obras do que nas palavras. Assim poderá mostrar toda a sua fecundidade, permitindo-nos experimentar a felicidade de dar, a nobreza e grandeza de doar-se superabundantemente, sem calcular nem reclamar pagamento, mas apenas pelo prazer de dar e servir. É necessário curar a inveja. Rejeita-se como contrária ao amor a atitude do ciúme e da inveja. Significa que no amor não há lugar para sentir desgosto pelo bem do outro. A inveja é uma tristeza pelo bem alheio, demonstrando que não nos interessa a felicidade dos outros, porque estamos concentrados exclusivamente no nosso bem-estar. Enquanto o amor nos faz sair de nós mesmos, a inveja leva a contrar-nos em nós próprios, centrar-nos em nós próprios. O verdadeiro amor aprecia os sucessos alheios, não o sente como uma ameaça, libertando-se do sabor amargo da inveja. Aceita que cada um tenha dons distintos e caminhos diferentes na vida e, consequentemente, procura descobrir o seu próprio caminho para ser feliz, deixando que os outros encontrem o deles. Em última análise, trata-se de cumprir o que pedem os dois últimos mandamentos da lei de Deus. Não desejarais a casa do teu próximo, não desejarais a mulher do teu próximo, o seu servo, o seu burro e tudo o que é do teu próximo. O amor leva-nos a uma apreciação sincera de cada ser humano, reconhecendo o seu direito à felicidade. Amo aquela pessoa, vejo-a com o olhar de Deus Pai, que nos dá tudo para o nosso usufruto e, consequentemente, aceito no meu íntimo que ela possa usufruir de um momento bom. Entretanto, esta mesma raiz do amor leva-me a rejeitar a injustiça de alguns terem muito e outros não terem nada. Ou induz-me a procurar que os próprios descartáveis da sociedade possam viver um pouco de alegria. Mas isto não é inveja, são anseios de equidade. Sem ser arrogante, nem se orgulhar, sem o desejo de se mostrar superior para impressionar os outros com atitude pedante e um pouco agressiva. Quem ama não só evita falar muito de si mesmo, mas, porque está centrado nos outros, sabe manter-se no seu lugar sem pretender estar no centro. O amor não é arrogante, não se engrandece diante dos outros. Quando a pessoa tem a obsessão de mostrar as próprias qualidades, perde o sentido da realidade e acaba considerando-se maior do que é, porque se crê mais espiritual ou sábia. Paulo usa este verbo em outras ocasiões para dizer, por exemplo, que a ciência incha ao passo que a caridade edifica. Com outras palavras, alguns julgam-se grandes porque sabem mais do que os outros, dedicando-se a impor-lhes exigência e a controlá-los, quando na realidade o que nos faz grandes é o amor que compreende, que cuida, que integra, que está atento aos mais fracos. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.